Esse depoimento durou a tarde inteira praticamente, até porque não somente o motorista, aliás, o motociclista, como também a esposa dele, estiveram aqui sim acompanhados de um advogado. O motorista falou com a nossa equipe, ele prestou depoimento por cerca de uma hora aqui na Delegacia de Crimes de Trânsito. E eu vou falar agora ao vivo com o doutor Álvaro, que está aqui ao nosso lado. Doutor, boa noite. Um depoimento importante, né, para que a polícia consiga entender e juntar esse quebra-cabeça do que teria acontecido nesse acidente de segunda-feira. O que esse motociclista contou para a polícia nesse depoimento? Boa noite, doutor. Boa noite, Fred. Exatamente. Um depoimento muito importante. O motociclista que estava acompanhado de sua esposa, sua esposa estava na garupa, disse que chegando no posto da polícia militar... Foi fechado. E com isso, ele falou, moço, falou para o motorista, eu tenho um filho. E começaram uma pequena discussão. Isso foi o motivo que levou o motorista do ônibus a tentar atropelá-lo. E a esposa também, ela prestou depoimento. A gente notou que o motociclista falou, depois a esposa também, ela acabou relatando a mesma situação. Relatou a mesma situação e amanhã nós iremos ouvir, já tem marcado três testemunhas e nós estaremos ouvindo essas pessoas para entendermos a dinâmica e a circunstância em que ocorreu esse crime. Delegado, tem uma previsão de quando o motorista do ônibus vai ser ouvido? Olha, o motorista do ônibus deve ser um dos últimos a ser ouvido. Primeiro vamos ouvir as vítimas para depois, então, ouvirmos o motorista do ônibus. Pois é, CV, a gente acompanhou esse depoimento agora à tarde. O motorista, aliás, o motociclista, ele chegou muito assustado, inicialmente não queria falar com a nossa equipe, mas depois ele resolveu falar, claro, sem identificá-lo. A esposa, que também prestou depoimento, ele disse que era um trabalhador, estava voltando para casa, né, já que repetindo o que o delegado nos disse, o que ele também já disse em depoimento. Quando, segundo ele, o motorista do ônibus acabou fechando ele ali com a esposa, ele disse que chegou a buzinar, falou com o motorista, Cuidado, eu estou aqui, aí foi quando começou essa discussão. O motorista do ônibus, ele deu a volta ali próximo do terminal, passou pela barreira da polícia em alta velocidade, isso segundo o motociclista, e acabou colidindo com a árvore, batendo de frente com essa árvore, como nós mostramos aqui no jornalismo da Record TV. Agora, a expectativa é para que esse motorista venha prestar o depoimento, o delegado disse, vai ser o último a ser ouvido, até porque, por enquanto, testemunhas também vão ser ouvidas aqui na DICT. Silvie.